Outro dia, num debate, um pai me perguntava Professor, o que é que a família pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse, olha pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos fazendo escolarização. Você tem uma, duas crianças e os tem durante 24 horas por dia e espera até o fim da tua vida. Nós as temos 30, 40 numa sala de aula durante 4 horas. Se você supõe que tendo só duas, você tem dificuldade de fazer, imagine se nós, com um conjunto de crianças, conseguiríamos substituir o que é a tarefa da família. A tarefa de educação dos filhos é da família em primeiro lugar e do poder público de forma secundária.